Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje foi muito pedido Eu adoro falar isso no começo do vídeo pra parecer que É... O meu canal é muito solicitado, né? Muito bombado Que é imitando a maquiagem da Mari Maria Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma enquete no Instagram Perguntando se vocês queriam esse vídeo Aí a maioria falou que sim Só que eu comecei a perceber que tava todo mundo fazendo ele Aí eu falei, ah, não vou mais fazer então Mas todos os vídeos que eu posto tem alguém comentando, pedindo pra fazer Então aqui estou Eu escolhi esse vídeo aqui, ó Eu tô com o celular aqui embaixo pra poder olhar Que é a minha maquiagem mais... De todas Que é... Eu acho que é um dos vídeos que tem mais visualizações dela Primeiro ela começa com o primer Eu vou passar o meu da Revlon Ah, vou aproximar a câmera, peraí É que eu realmente não sei se ela vai fazer alguma coisa no rosto Ou ela vai no olho Ué, ela já apareceu de sobrancelha feita Eu vou fazer a minha então Eu achei que ela fosse fazer no vídeo Ó, fiz as minhas sobrancelhas igual ela fez Que é delimitando, botando corretivo em volta, né? Tá, ela passou o corretivo na pálpebra toda Na parte de baixo também, gente Vou passar o meu corretivo da Vult Meu Deus, eu já tô fazendo cagada no corretivo Imagina pra fazer igual na sua... Tô igual aquelas chapas da pastelaria Agora ela veio com um pó compacto escuro Eu acho que eu tô me sentindo vocês É... Tentando reproduzir o tutorial Deve ser assim na casa de vocês também, né? Agora ela veio com uma pastinha branca Fazer cut crease, adoro Tem isso daqui, ó Da Yes Cosmetics Deus queira que esteja na validade Porque eu tenho esse daqui há muito tempo Isso não tá na validade, não Vou passar o corretivo, gente Que esse daqui não tá prestando, não Tá com cheiro de... De quem já deveria ter ido pro lixo Eu não tô acostumada a fazer o cut crease Do jeito que ela tá fazendo Eu só sei fazer assim, ó Carimbando lá em cima Agora ela pegou uma sombra meio dourada Eu acho que o tom que eu tenho mais parecido é dessa palheta aqui Daí ela veio com um fixador de glitter E passou em cima dessa sombra Eu tô rindo de nervoso Ainda veio sujeira do pincel Gente, o glitter dele é tão fininho Que eu achei que fosse um pigmento Mas não é Acabei de ver que é um glitter Eu não sei se é essa cor Os que eu tenho são a maioria da China, né? Eles são um pouco grossinhos Que que eu tô arrumando Agora ela fez o delineado Com uma caneta delineadora Depois disso Ela vem com a sombra preta Rente ao gatinho E aplica E dá uma esfumada depois Momentos de tensão Porque sombra preta É só Jesus mesmo Ela aplicou tipo na diagonal Assim, ó Até tampou o gatinho E aí ela veio esfumando Tá igual você que vai maquiar, gente Quando a gente começa a se maquiar E o canto fica marcado Socorro Não tá igual isso, gente Gente, não vou mexer mais Não vou mexer mais Eu tô olhando no vídeo Não tá bonito Vou passar a máscara Que ela passa a máscara Antes de aplicar os cílios Vou botar esses cílios aqui Da China Que cílios sem graça Não acredito Ó, agora a gente vai pra aquela parte Que ela ficou Com aquele corretivo igual ao Mr. M Vou passar da palheta da Louis Ancy Ela fez aqui também, ó Só que o meu rosto é diferente do dela Então vou botar aqui, ó Porque o meu rosto, ele já é redondo Se eu fizer aqui Vai dar a impressão de que é maior Minha bochecha Já vai estragar toda a maquiagem Eu sempre estrago nessa parte Agora ela borrifou aquele negócio da MAC Que todo mundo borrifa Só que eu não tenho O meu vai ser água termal mesmo Foi no rosto que ela borrifou? Ela veio espalhando a parte mais clara Com um pincel que parece um língua de gato Eu, no caso, vim com esse Que é o que tem pra hoje E agora ela espalhou o... Meu Deus, será que o negócio secou? Socorro Meu Deus, o negócio secou Oh my God Ela não passou base Ela não passou base Agora ela passou um pó solto Nas áreas de iluminação Esse pó vai direto pro pulmão E daí, enquanto ela deixa fazendo o... Passando, né? Que eles falam Ela passou delineador em gel aqui Na linha d'água Ela não tava com essa cara branca assim, não Acho que eu exagerei um pouco Não aparece no vídeo, mas Depois mostra ela já sem Esse excesso de pó aqui Então, ela tirou, né? Claro Ih, esqueci de esfumar O delineador que eu passei embaixo Ela esfumou o delineador com sombra preta Daí, ela foi pro blush Eu já sei que essa pele não tá boa, gente Tô com cara de quê? De farinha dona Benta Esse corretivo ficou muito claro E depois ela veio com iluminador Meu Deus Que pele feia foi essa que eu consegui fazer E aí, ela passou Contou na boca com batom Com batom não, com lápis E depois veio com batom acinzentado Não é isso? Droga Bom, gente Como vocês viram A pele foi a parte onde eu mais fiz caca Porque eu não tô acostumada a preparar a pele com corretivo só Sem base Então, eu acho que o olho Tá mais ou menos Agora a pele E o corretivo também Tá meio claro demais Então, parece que eu passei farinha no rosto Se você Quer dizer Se você gostou Não Por favor Dá gostei Pelo meu esforço E pela tentativa Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo